Falar da nossa vida é fácil né, mas só Deus sabe o quanto lutamos pra chegar aqui Quem tava lá sabe bem que pra nóis chegar Foi foda na bota, vários querendo parar Observei os buchos, raiz pra vejar Incomoda essa moda de me invejar Tenho tão pouco mesmo, assim rola cobiça Inevitável, sinto nojo desses putos O ronco do meu bebezão as novatiza E o meu quase nada com Deus vira muito Sabedoria pra chegar e pra sair sempre Dignidade é de valor inestimável Toneladas de interesseira vai surgir mais Não me apego em você, é descartável Eu sou aquele mesmo menino de uns tempos atrás Viciado em mulher e a que queima na planta Ao ver um irmão vencendo, me alegro demais Eu sou aquele mesmo menino de uns tempos atrás Viciado em mulher e a que queima na planta Ao ver um irmão vencendo, me alegro demais Não troco um amigo nem mesmo por diamante Hoje eu sou DJ Filé Original Original Minha e a queira É a que eu sou Minha e a queim